Lojas 100 completam 70 anos nesta sexta-feira com expansão na sua rede no Rio de Janeiro. Confira na reportagem de Marcelo Matos. Olá, o varejo brasileiro fecha o primeiro semestre de 2022 pela primeira vez em dois anos sem nenhum tipo de interrupção forçada em razão da pandemia do coronavírus. Nós falamos aqui do Centro de Distribuição das Lojas 100 em Salto e vamos conversar com José Domingos Alves, superintendente das Lojas 100. Domingos, o que você pode falar a respeito desse fechamento aí do primeiro semestre? Marcelo, sem dúvida nenhuma, né? Só o fato de você não ter a interrupção de nenhum mês, você não ter que fechar o seu negócio por conta da pandemia. Então, por si só, isso já é um ganho muito grande. E lógico que nós estamos aí com a inflação um pouco fora do controle, taxa de juros um pouco mais alta, né? Tudo isso interfere, evidentemente, no resultado. Mas, como nós sempre estivemos bem preparados para atender essas demandas de dificuldade, nós estamos encerrando a nossa empresa, encerrando esse semestre, com crescimento aí na ordem de 25%. Então, podemos considerar que é um bom resultado, é um bom superávit, entendendo, logicamente, que houve uma paralisação no ano anterior, que isso também proporciona um crescimento um pouco diferenciado. Porém, podemos entender, sim, que foi um semestre de recuperação. Domingos, nesta sexta-feira, efetivamente, as Lojas 100 completam 70 anos de atividades aí no varejo brasileiro. Da Loja Zero até a loja que vocês inauguram nesta sexta-feira, dia 1º, lá em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, queria que você relembrasse um pouco dessa trajetória aí das Lojas 100. Bom, Marcelo, evidentemente que eu não estava na empresa quando começou tudo, mas eu entrei quando tinha 20 filiais. E eu pude presenciar grandes alterações, grandes mudanças, seja no nosso crescimento e seja também o que aconteceu no país. Passamos por infrações de 80%, 90% ao mês, tivemos confisco de poupança, tivemos aí mudanças drásticas de plano de governo, de plano econômico, dois impeachment, passamos por tudo isso. Crise nacional, crise internacional e com tudo isso nós sempre crescemos de forma orgânica, com o pé no chão, criando estrutura. E todas essas crises nós sempre saímos muito mais fortalecidos do que entramos. E não é diferente dessa última agora, infelizmente, da pandemia, nós estamos saindo seguramente muito mais fortes do que nós entramos. Evidentemente que isso se dá no cuidado que nós temos com o nosso negócio. Vivemos momentos de infração alta? Vivemos. Vivemos momentos de juros altos? Vivemos. Mas isso não afeta o nosso negócio. A gente percebe que isso tem afetado algumas empresas, a gente percebe isso no dia a dia, a gente conversa com o setor e as pessoas realmente estão tendo sérias dificuldades. Mas isso é uma questão de gestão. Lógico que isso interfere, mas se você está preparado, evidentemente que isso fortalece o seu negócio. E nós estamos agora inaugurando a nossa loja no dia primeiro, a nossa loja de 296. E com orgulho muito grande, Marcelo, nós nunca fechamos nenhuma filial na nossa história. Se você buscar pela sua memória, quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai lembrar de grandes empresas do varejo brasileiro que nessas sete décadas deixaram de existir. E nós temos o orgulho de dizer que sequer fechamos uma loja na nossa história. Então isso traduz a nossa grandeza, traduz o nosso trabalho e a confiança que a gente adquiriu ao longo do tempo dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Então para nós é uma alegria muito grande poder estar comemorando exatamente hoje, dia 1º de julho, os nossos 70 anos. E nós agradecemos a participação aqui na programação da Jovem Pan, de José Domingos Alves, superintendente das Lojas 100. Domingos, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez na Jovem Pan. A partir de hoje, nós estamos com promoções sensacionais. Pode acreditar nisso, faça um convite a todos, que visite a nossa loja, confira o que eu estou dizendo. Realmente nós preparamos um mês de ofertas sensacionais. Marcelo, eu que agradeço, deixo um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.